Um vídeo mostra o momento em que um avião com 58 pessoas a bordo caiu em um rio de Taipei, capital de Taiwan, na Ásia, na madrugada de hoje. Veja as imagens impressionantes. Um carro segue por uma ponte com uma câmera ligada no painel. Repare que na frente segue uma van amarela, que é um táxi. O avião surge à esquerda, já em queda. Ele passa por cima dos prédios e gira para o lado. Uma das asas atinge a van e a cauda do avião bate na ponte antes dele cair no rio. O avião da Transásia levava 58 pessoas, sendo 5 tripulantes. Pelo menos 19 morreram. Autoridades da aeronáutica disseram que 28 feridos foram levados para hospitais da cidade. Impressionantes mesmo. Há cobertura completa nos nossos noticiários.